App do Velho Rico, se você chegou até esse vídeo é porque você tá buscando informações sobre o app do Velho Rico, você quer saber se ele funciona, o que é de fato esse aplicativo, como funciona, onde comprar, então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te passar informações sobre o app do Velho Rico, pra depois sim você decidir se é isso mesmo que você está buscando, certo? Primeiro eu quero te deixar aqui um alerta muito importante. O app do Velho Rico, ele é vendido somente no site oficial, tá gente? Então tomem cuidado com sites aí na internet, porque tem muito site fake do aplicativo Velho Rico, tem muita gente se aproveitando do sucesso que ele vem sendo nos últimos meses e passando golpes na galera, clonando o produto, e assim você compra em um desses sites e não recebe nada do seu e-mail e perde o seu dinheiro. Então tome cuidado, tá gente? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do aplicativo Velho Rico, e aí você entra lá, confere mais detalhes, informações, se você for comprar, você vai cadastrar o seu e-mail, e é nesse e-mail que você vai receber o acesso, então, as informações, tudo detalhado sobre o app do Velho Rico, você recebe no seu e-mail, então. Certo, gente? Então o app do Velho Rico é um aplicativo, uma plataforma em que você recebe uma grana extra, você recebe um dinheiro ali, Pix, pra você conversar com os coroas ricos, tá gente? Esses coroas, eles estão ali somente para conversar, tá gente? São de todos os vários lugares aí, então. Eles estão ali pra conversar, eles sabem das regras da plataforma e estão ali pra bater papo. Então, converse bastante, seja simpática, deixa a conversa rolar, a conversa fluir, porque quanto mais tempo de conversa, maior vai ser o valor que eles vão pagar pra você através de Pix, tá gente? E não tem sacanagem nenhuma, não tem nada de, né? Você não precisa mandar nudes, não precisa mandar fotos, nada disso, tá? É somente conversar, e eles sabem das regras, e você também vai ler as regras quando você entrar. Então tá tudo certo, tá gente? Essa plataforma no Brasil recém chegou, então a gente fica um pouco desconfiada mesmo, né? Mas é normal, gente, não precisa se preocupar, é somente conversar, somente bater um papo, como se fosse aí um amigo seu mais velho, tá gente? Não tem problema nenhum mesmo. E é assim que funciona, tá? Quanto mais tempo de plataforma, quanto mais tempo de conversa, maior vai ser o valor que você vai receber por Pix, tá? Você vai cadastrar ali também o seu Pix. Tá gente? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, aproveita o app pra fazer uma renda extra, e não, né, não vai ficar milionária, mas sim você vai fazer uma renda extra. Tem gente tirando 100 reais por dia, tem outros que tiram 200, tem outros que tiram 80, então vai depender de cada pessoa, quanto vai ficar ali na plataforma, quanto vai desenrolar das conversas, tá? E aí vai depender, então, de cada um pra receber a grana extra que vai receber, certo gente? Mas trate isso como um trabalho de renda extra, tá? Que assim vai dar certo pra você também. Leve a sério, dê bastante conversa ali, que assim você recebe também uma graninha extra. Quem não tá precisando hoje de uma grana extra, né, que tá tudo tão caro, então é sempre bem-vindo uma grana extra, certo gente? Vou ficando por aqui, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, e não esquece que o link do site oficial é esse que tá aqui na descrição desse vídeo. Até mais e tchau, tchau!